Olá pessoal, Daniel César aqui, seu consultor especialista em convênios médicos. Muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar dos planos de saúde da Sul-América Empresarial para você do Rio de Janeiro. Mas antes de começarmos de fato esse vídeo, saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause esse vídeo agora, entre em contato com a gente através do nosso site ou WhatsApp e envie uma pergunta para os nossos consultores. Mas antes de mais nada, se ainda não se inscreveu no canal, já deixa aquele like, se inscreve para não perder nenhuma das nossas dicas valiosas. Abragência, categorias e acomodações dos planos da Sul-América Empresarial no Rio de Janeiro. A Sul-América Saúde, meus amigos, é um show, pois possui atendimento em todo o território nacional. Sobre as categorias, temos as categorias direto, exato e clássico, que possuem acomodações, tanto enfermaria, a qual você tem que dividir o quarto com até duas pessoas, e apartamento, você possui um quarto individual e acompanhante 24 horas. E as categorias também, especial, centro, executivo e a prestígio, que são disponibilizadas apenas na acomodação apartamento. Rede credenciada da Sul-América no Rio de Janeiro. Aqui estamos falando de grandes hospitais, como por exemplo, o Hospital Perinatal, Hospital Copador, Procardíaco, Hospital Samaritano, Niterói Dor, e os laboratórios em destaque são da Rede Lâmina, Alta Excelência, São Francisco, entre outros. E se bater aquela dúvida, já sabe, é só buscar compare plano de saúde mais o tema de sua dúvida, você encontra tudo em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e carências da Sul-América no Rio de Janeiro. A Sul-América possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. Ela segue as carências padrão, com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu, que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Sul-América Saúde Empresarial no Rio de Janeiro. Os valores estão a partir de R$ 302,80 para a categoria Direto Nacional, para uma faixa etária de 0 a 18 anos de idade na acomodação em enfermaria. Já na categoria Especial 100, a categoria intermediária do plano, Os valores estão a partir de R$ 420,65, nas mesmas condições, porém, acomodação apartamento. Quer uma cotação personalizada? Entre em contato agora com o nosso time. Benefícios da Sul-América Saúde. Bom, a Sul-América Saúde, além de todo o atendimento, tem para você seguro viagem nacional, transplantes, além do rol da ANS, sessões de escleroterapia, fonodiologia, orientação médica telefônica e reembolsos que vão entre R$ 90,00 a R$ 1.000,35 para consultas médicas, entre diversos outros benefícios. Formato de contratação dos planos da Sul-América no Rio de Janeiro. A Sul-América, até o momento, ainda comercializa seus planos com e também sem coparticipação. Bom, ela é contratada com um modelo ambulatorial hospitalar e com ambitestetrícia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor ao perfil de sua empresa. Ah, e eu não podia deixar de lembrar que se fechar o seu plano da Sul-América com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos. Desconto, cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e comenta Quero Sul-América Saúde com a Compare. Aí chamam de nossos especialistas para efetuar sua votação 100% online. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, ansioso para encontrá-lo num próximo vídeo. Um forte abraço para você, eu vou deixando também. E lembre-se, Compare e Plano de Saúde. Pare e Contrate e economize para sempre em planos de saúde.